Eu já tô aqui na feirinha de Aparecida e eu estou procurando o hotel, a moça já me explicou aqui, chegar agora, a moça ali já me explicou explicou no parque estou aqui, hoje é feriado aqui, por isso que tá tudo fechado é dia de São Benedito e aqui é a feirinha, muito obrigada, tá aqui sou eu por isso que tem gente demais aqui e aqui é a feira de São Benedito